Devem regularizar o título aqueles eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições Os eleitores devem ficar atentos Uma única eleição pode valer por duas, caso o processo eleitoral tenha ocorrido em dois turnos Foi o que aconteceu na última eleição em 2018, para a escolha do presidente Cada turno é uma eleição, é importante o eleitor ficar ciente disso Então, se porver ter uma eleição que tem dois turnos, aí seriam duas eleições Duas eleições e mais uma eleição, se não tiver votado, então seriam três eleições O eleitor estaria em situação irregular Então tem que comparecer ao cartório eleitoral para regularizar a sua situação até no dia 6 de maio São 61 mil eleitores em todo o estado do Maranhão que correm o risco de perder o título Eles têm até a próxima segunda-feira, dia 6 de maio, para procurar a justiça eleitoral e regularizar a situação do título Menos de 2.600 eleitores já compareceram para regularizar a situação junto à justiça eleitoral Só na capital São Luís, dos 15.461 eleitores que podem ter o título cancelado, apenas 500 já conseguiram a regularização O eleitor pode obter mais informações por meio do site da justiça eleitoral ou pelo aplicativo e-título O eleitor vai ficar sem poder fazer um vestibular, se inscrever a fazer vestibular, sem poder fazer um concurso público, sem poder assumir um cargo público Vai ter comprometimento para tirar um passaporte em termos de viagem para o exterior Evidentemente, até mesmo em termos de uma negociação financeira, digamos, aquisição do imóvel, alguma coisa Nesse sentido, o eleitor vai ficar com sua situação dificultada, se porventura tiver seu título cancelado